E a gente, olha, acontece nesse fim de semana um bazar em prol da reforma, gente, do Juvino Barreto. O evento é promovido pela ONG Elos e a partir de agora a gente recebe a arquiteta Juliana Maia, que é organizadora aí desse bazar e vai trazer todas as informações lá do bazar e também da ONG Elos pra gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Juliana, seja muito bem-vinda, prazer tê-la aqui conosco pra trazer aí, trazer e falar, né, sobre esse projeto. Vamos colocar assim, dessa reforma, que eu tenho certeza absoluta que é de suma importância pro Juvino Barreto. Bom dia pra você. Bom dia, agradeço pelo espaço, né, e ajudar a divulgar a nossa ação que reverbera e impacta socialmente na vida de tantas pessoas. Juliana, fala um pouquinho pra gente começar a entender, né, um pouco mais do que tá acontecendo, já a partir de hoje, né, que você colocou que hoje já tá acontecendo, né, esse bazar, mas vamos falar um pouquinho da ONG, né, da ONG Elos. Como é que funciona esse projeto de vocês? Bem, nosso projeto se chama Elos, Arquitetura Social, que a gente reforma instituições, a área física, instituições que, por sua vez, abraçam grupos de pessoas em condições de vulnerabilidade. A nossa primeira ação foi em 2018. No Juvino Barreto, a gente reformou, na verdade, reabilitamos a ala masculina, que estava embargada, vamos dizer assim, pelos órgãos. Tinha bombeiros, interditado, Anvisa, enfim. Em 2018, a instituição tava com 50 pessoas lá, idosos morando lá, né, e aí, após, hoje em dia, a instituição tá com 80. Então, um salto aí, mais de 50%, e isso foi devido ao projeto, porque fomos lá, reformamos as áreas, e eles têm condições hoje em dia, abraçar, né, mais pessoas. Que bom, né, o incremento, ou esse incremento, né, Juliana? Isso, aí além, então, a gente começou em 2018, em seguida fizemos uma ação de humanização no Hospital Infantil Varela Santiago, promovemos o primeiro tomógrafo humanizado no Nordeste. O Hospital Infantil Varela Santiago, eles atendem na faixa de 14 mil procedimentos mensais. Então, quantas famílias, crianças, colaboradores, pessoas foram impactadas com a ação, né? Já tá ali, numa situação totalmente vulnerável, em um hospital, e tem a oportunidade de chegar num ambiente mais colorido, lúdico, então, já é um aconchego, um abraço. Mais acolhedor, né? Com certeza. A gente tem depoimentos de médicos falando que depois do tomógrafo humanizado, os exames, né, facilitam muito a criança, ela chega naquele ambiente lúdico, e já é uma outra situação. A gente passa hoje em frente ao Gilvindo Barreto, a gente já vê outra coisa, né, outra fachada, pintadinha, eu tô vendo aqui esse material que vocês mandaram, tô vendo aqui, Enfermaria São Vicente, é lá no... No Gilvindo Barreto. Eu acho que nem no... Essa estrutura maravilhosa. Fazer, faz isso, nesse nosso... Tudo bonito, parece que você tem um hotel cinco estrelas. Essas fotos aí foram da época da ação, há cinco anos, né? Quando a gente fala de novo que o próximo ano quer voltar pra lá, e tem algumas pessoas que falam, mas vocês não fizeram? Sim, fizemos há cinco anos, o próximo ano vai fazer seis. Se a nossa casa, depois de cinco, seis anos, precisa de uma manutenção, Então, imagine um lar que vive 80 pessoas, né? Então, é sempre importante a gente estar dando atenção, mesmo aos que já foram contemplados. E renovando, né? Com a ação, justamente. Porque essas instituições, elas já sobrevivem do básico, que é o quê? Oferecer a alimentação, o remédio, os cuidados básicos. E acaba que a infraestrutura... Com dificuldade, né? Vai ficando, vai ficando. Porque obra é um investimento alto, é caro, é técnico, é burocrático. Lá, quando a gente chegou, eram inúmeras táxis do Ministério Público, eles recebem fiscalização da Anvisa, Corpo de Bombeiros, enfim, então, é uma infinidade de pontos que precisam ser atendidos. Eu imagino a angústia de um promotor de justiça ter que fazer isso, né? Interditar. Faça isso aqui, interditar. A angústia da direção, da instituição, de não poder fazer aquilo. E a angústia do idoso e... Não tem pra ouvir? Onde é que eu vou? Isso mesmo. A família daquele idoso, né? Aí vocês fazem o projeto e depois vão até arrecadar os fundos necessários para... As parcerias para viabilizar. É, como é que funciona? Nosso nome é Elos? Não é à toa. A gente avalia que somos uma grande corrente do bem. E qualquer um pode ser um elo na sua profissão. E somos um grupo de arquitetos. A gente conta com vários arquitetos, engenheiros, design, paisagistas, construtoras, empresários da área. E mesmo que não são... Nosso amigo Elias, fotógrafo, ajuda sempre lá. Sempre, sempre. Cristian de Saboia. Cristian de Saboia. Não, são inúmeros. Aqui no nosso material você vai ver aí que temos vários elos, muitos padrinhos. Só é possível porque muita gente se envolve. Historicamente o Abel Rubindo Barreto... Com licença, inclusive você falou aí do Ministério Público. O Ministério Público foi super parceiro nosso, apoiando a ação. Porque o Ministério Público está para fiscalizar os órgãos. Então eles foram lá, deu as orientações para os arquitetos, para as empresas, o que era de mais urgência. Então a gente conta muito com os órgãos, né? Para dar celeridade, para acontecer de forma assertiva. Porque realmente todos que se envolvem, a maioria, 99% é de forma voluntária. E cada um se envolvendo para fazer acontecer, fazer dar certo. E aí Juliana, como você colocou, tudo isso precisa de um valor ali para que seja executado. E aí para conseguir esse valor, como é que vocês estão atuando? Pelo menos nesse... É sempre assim com o bazar? O que vocês fazem? Não, o bazar foi a primeira vez. Nas outras ações a gente vem com... Desenvolve mecanismos diferentes. De outras vezes foi venda de caneta, venda de adesivo. Que na verdade a gente não chama de venda. A gente fala assim, dois, dez reais e ganha um adesivo? Sim. Então esse valor que vem através dessas pequenas ações é um valor muito inferior ao que a gente entrega para a sociedade. Para vocês terem noção, da vez passada, toda a parte de dinheiro mesmo que chegou para a gente fazer a gestão e fazer o projeto acontecer foi na faixa de 50 mil reais. Porém, a gente estima que entregamos para a sociedade mais de 2 milhões em beneficiamento. Reformamos quase 2 mil metros de área. Então, essa estimativa, essa mensuração vem disso. Avaliando do arquiteto que fez o trabalho, da construtora que foi lá e entregou, da loja que deu uma cortina, que deu uma cama. Entendeu? Então essa estimativa vem realmente da doação das pessoas. Mas o dinheiro mesmo que vem, ele é muito menor do que o que a gente entrega para a sociedade. e ele acaba sendo necessário. Por quê? Aí, de última hora, um cantinho tem ali um vazamento, uma pintura. Então, a gente que está na gestão precisa ter ali um pedreiro, um pintor à disposição. E essas pessoas, infelizmente, não tem como doar totalmente seu próprio trabalho, né? Sim, sim. Mas de pouco em pouco... Mais de pouco em pouco, então a gente tem que ter ali o dinheiro para estar pagando. Mas assim, no montante acaba sendo o mínimo, porque todo mundo consegue se envolver de uma forma. Lá na obra do Jovino, por exemplo, tinha um vendedor de dindim que algumas vezes à tarde ia lá e distribuía alguns dindins para uma equipe, porque é uma equipe enorme, trabalhando todo mundo ao mesmo tempo. As nossas ações é com o início, com data de começar, com data de finalizar. A gente tem um compromisso profissional mesmo com a instituição e com a entrega. A gente sempre fala, doação não é favor. Então, é um compromisso, é uma responsabilidade social de todos nós e que cada um pode fazer na sua área. Vocês são aqui jornalistas, estamos aqui com a Jovem Pan abrindo espaço para divulgar. Então, cada um pode fazer e contribuir e utilizar também a sua profissão. Nós somos tão privilegiados, né? Eu acho que o Juveno Barreto, o abrigo Juveno Barreto, é uma das instituições mais antigas de Natal. Ela, historicamente, tradicionalmente, há muitos anos presta um serviço valoroso aos idosos e leva o nome de Juveno Barreto, que foi um dos maiores homens da filantropia aqui de Natal. Era um empresário erradicado aqui na Ribeira e que doou o terreno lá na época para a construção das primeiras ações realizadas pelas irmãs. Não sei qual é a congregação, se é o Divino Amor, não sei a congregação dela. Ainda são irmãs, né? Que administram. É, de uma congregação. A Luísa Alves, governador, também ajudou muito na época. E a sociedade também, ao longo dos anos, vem prestando essa assistência. Teve muitas crises, né? Teve crises, assim, que quase fecha o abrigo Juveno Barreto. Mas, se a gente olhar a importância desse trabalho social, né? De você, depois de colaborar, de contribuir para o país, de criar uma família, né? De dar amor aos filhos, toda uma família. E os seus últimos anos de vida, você ter ali um abrigo, porque, às vezes, por vários fatores, Às vezes, porque o filho desprezou, ou, às vezes, porque o filho não quer cuidar, prefere colocar no abrigo. Mas, ali, ele se confraterniza, ele brinca, tem aqueles cuidados essenciais e necessários para a sua vida, né? Para sobreviver e viver, assim, viver bem. Você chega lá, você vê os idosos bem tomados, cheirosinhos, cuidadinhos e tal. Então, é muito bacana. Então, vocês estão fazendo esse bazar? Isso, para arrecadar fúrgios. E o bazar é lá no abrigo ou é em algum outro local? Vamos lá. O bazar está sendo promovido lá no Natal Shopping. Que é um super parceiro nosso, desde a primeira ação. E nós focamos em roupas femininas. Está no liquido Natal também, não? Também. Não, assim, está acontecendo, né? É quase um livro, né? Já é preços, os preços já são bem... São preços maravilhosos, porque eu olhei aqui. Pois é, já convido o pessoal. É só feminino? Não tem nada? Não. Uma calça jeans, assim, por exemplo. Masculino é difícil desapagar, né? Porque o homem em si, ele não tem tanta variedade, não tem muita moda. E o cara usa a calça jeans até a calça. Até a bicha fica só o fuar. Só quando ela já está furada, assim. Pois é. Aí tem bijuteria. O foco maior está sendo as roupas. As roupas, né? Isso. Muitos lojistas, amigos, familiares. Várias pessoas separaram. A gente conversou bastante sobre a qualidade. Tem que ser uma roupa que é nova. E você use, né? Justamente. Porque todo mundo tem ali no guarda-roupa. O que você olha, aquilo ali já não está mais combinando. Comprou-se uma vez. Pois o mundo já não está, né? Eu ganhei um presente. Isso. Enfim, tem como destino. E não precisa ser muito, né? Então, ainda quem quiser doar, a possibilidade de estar recebendo. Vai nas nossas redes sociais, arroba Elos Social. E conversa com a gente. Tem a loja Finger na Prudente de Moraes, que é uma loja de imóveis planejados. Eles se ofereceram para ser ponto de venda. Então, a gente está recebendo roupas até no sábado. Estaremos abertos de hoje. Começou hoje às 10 já com uma fila. Então, eu saí de lá correndo para cá. Então, muito movimento, muito bacana. Dá uma conferida na qualidade das peças. As peças são de 20 a 80 reais. Mas, é preço de bazar, porém, com qualidade de brechó. Com curadoria. Num local legal, num ambiente bacana. Custou 2 mil. Não, teve lojas e pessoas que doaram roupa com etiqueta. Que vale 800 mil reais. E no máximo é 80 reais. Olha aí. Então, tem muita opção. Olha aí. Elos, arroba Elos Social. Tem alguns spoilers, alguns looks. O pessoal está bem empolgado e contribuindo bem. Vou olhar aqui. Vou já entrar aqui, Edvão Martins. Você pode ir embora. Lembrando para ter acesso lá à nossa loja, precisa baixar o aplicativo do Natal Shopping. Certo. Então, você vai no app do Natal Shopping. Resgata o seu acesso. Tem uma promotora lá acompanhando o acesso de todo mundo. Você pode entregar também lá no shopping, né? Se quiser a roupa ou só aqui na Prudente de Moral. Fala com o pessoal, né? Ou na Prudente. Quem quiser ir lá no shopping para entregar, fala com a gente no Instagram, arroba Elos Social, que a gente viabiliza. Mas lembrando, pessoal, roupas novas e semi-novas. A gente preza muito qualidade. A gente sempre entrega o melhor. E essas peças estão no Instagram também? Tem algumas que estão spoilers lá. Bastante coisa legal. Sou besta não, meu querido. E aí a gente está falando, né, das... Peraí, deixa eu tirar o som. Agora sim. É. Nós já beneficiamos também outra instituição, que é o Lar Celeste Alta de Souza, que fica lá em Macaíba. Isso mesmo. Foi em 2019. Nós entregamos a ação lá um dia antes da pandemia, né? De fechar. Então, como nós trabalhamos com muitas pessoas, a gente passou esse tempo aí realmente se planejando, se organizando para voltar com tudo agora em 2024. Que bom, né? Então... Está aqui o arroba, viu, Edivan? Estou mostrando para quem está lá no youtube.com. Barra de Amei Pan News Natal. O arroba aqui das meninas. Para você entrar em contato se você tiver doação. Vou fazer uma doação. E ir lá também. E ir lá também. Comprar, chamar as amigas. Exatamente. Familiares, muita coisa legal. Vou seguir aqui. Pronto, já estou seguindo. Obrigada, André. Estou seguindo já aqui. Você está convidada aí, né? Para participar, Edivan. Vamos correr para lá. Vai lá. Dá uma olhada lá. Vai lá, esposa. Você põe 80 reais no bolso, eu vou para lá. Isso. É, não, tem que levar um pouquinho mais aqui. Não, porque você não vai comprar só uma peça. Gente, é. De 20 a 80. Não, eu vou para 10 de 80. Ah. 20. De 20 a 80. Ah, de 20 a 80. É isso. 20 reais a 80. 4 de 20. Pronto. Está vendo? É maravilha. Vai lá para fazer a festa, né? Para já mudar ali o guarda-roupa e ajudar, que é o mais importante, né? Só resta a gente, né? Agradecer por essa ação filantrópica, bacana, legal, que tem como objetivo maior você dar a mão, um carinho, oferecer para as pessoas que tanto ofereceram a gente, né? É um ciclo, né? É um ciclo, né? É um ciclo, bacana. Não tem como fugir disso. É verdade. É verdade. Ó, tem aqui, eu tenho um telefone aqui, para mais informações, você entrar em contato no 849-911-7346. Isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Fomos. Foi? Fomos. Deixa eu repetir o telefone, 849-911-7346 e lá no arroba também, Elos Social. Social, arroba Elos Social. Juliana, muito obrigada, eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque o pessoal já estava lá na fila esperando, né? Isso, isso. Então você, nada a tempo, tá? Já 1, 2 e 3, portanto, hoje, amanhã, sábado e domingo. No horário do shopping. No horário do shopping. Sexta e sábado, hoje e amanhã, 10 de amanhã, às 10 da noite e no domingo, meio-dia, às 21, às 9 da noite. Maravilha. Portanto, dá tempo de você participar, dá tempo de você contemplar aí o Bazar Corrente do Bem. E pessoal, vale ir mais de uma vez. Foi hoje, vai amanhã, tarde, no domingo, porque... Até porque vocês estão arrecadando ainda, né? Isso, e a gente vem alimentando, né? Abaixacendo com novidades. Maravilha. Que coisa boa. Juliana, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação. Sucesso. Ai, obrigada. Sucesso aí nesse Bazar Corrente do Bem. Vamos lá, eu vou tentar ir lá, viu? Vamos, vamos. Vamos fazer o meu cadastro logo ali no... Instagram? No app do Natashopping. Vou fazer o meu cadastro lá, pra ir lá. Depois vai lá no Open, curte um pouco. Bom demais. Ó.